Fala galera, de volta aqui no canal Código Foda aí pra vocês com mais um videozinho de Gangstar Vegas. Galera, eu confesso que hoje não tá sendo um dia muito legal não, tá ligado? Tô indo pra baixo meio assim, mas eu nem ia trazer o vídeo hoje e ia falar aí pra vocês. Como assim, caralho? Eu ia criar uma postagem aí falando, né? Mas não tem como, mano. Gangstar Vegas aí, vocês também, como vocês gostam tanto, eu não vou deixar vocês sem vídeo. Vou tentar ao máximo aí postar esse vídeo às 10 horas. São 8h05 agora o horário que eu tô gravando. Mas deixa de enrolar só aí, bora ver o que dá pra gente fazer hoje, que a Gameloft aí nos abandonou, né? Tem um evento de Gangzinho aí. Então dá pra gente fazer uns eventozinhos aí de Gang, mano. E tem outras coisas aqui também, mano. É... Olha, olha... Mano, eu peguei o uniforme do Jason aqui, velho. Eu tenho que mostrar pra vocês isso aqui. Porque eu fiquei abismado, mano. Com o tamanho da peça, mano. O tamanho da peça do Jason aqui, o bagulho é sinistro, mano. Olha esse outfit aqui de lutador, mano. Olha isso aqui, mano. Olha a peça do Jason, mano. O Jason é roludão, mano. Olha isso, mano. Tá doido, velho. Ô, 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 Vera. Cuidado, hein, Vera. Tá falando sério? Eu vou colocar ele sem camisa. Não, eu coloquei. Eu comprei, né? O bagulho dele aqui de luta... Nossa, 56, mano. Ai, me dá... Vai, me deixa puto, mano. Então eu vou deixar ele sem camisa. Ele roludão aí aparecendo, mano. Vamos deixar ele assim mesmo. E, cara, tem duas armas pra gente ver aqui. Uma eu falei que ia mostrar, mas eu acabei equipando aquele outfit dele. Não consegui mostrar, né? Já que o outfit já vem com uma arma. E o outro aí era uma pistola que veio no passe de batalha, mano. Bom, a gente vai começar com essa arma aqui que ela é muito legal, mano. Eu falei pra vocês que ia mostrar e não acabei mostrando. Se liga nessa arminha aqui, mano. Nossa, eu entrei no ônibus, mano. Me atropelou. Nossa, velho. Quebra a mola? Ó, 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 ó. Só que ela não é muito potente, tá vendo? Eu tenho que fazer umas melhorias com ela ainda, mano. Mas ele é muito... Nossa, mano. Misericórdia, velho. Eu vou sair da rua aqui, mano. Peraí, peraí, busão. Peraí, busão. Ó, 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 a mulher correndo. Me dá esse dinheiro aí, mulher. Isso. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Essa arma é muito legal, cara. Sinceramente, aí, uma das melhores arminhas aí. Mais diferente, né? Podemos assim dizer, mano. Bom, a gente vai ver um pouquinho dela. Agora vamos ver essa pistola. O nome dela, eu acho que é pistola inteligente. Ou rajada inteligente. É uma parada assim, mano. Vamos ver aí qual é o dano que ela causa, velho. Ah, ela também atira laser, mano. Já pode ir, tá liberado. Nossa, o cara caiu ali, mano. Ó, ó, ó. Nossa, o cara tomou na bunda ali, mano. Vou pegar mais arma aqui. Nossa, o cara só tomou uma, mano. Foi arrebatada aqui, ó. E tem uma mó toca aqui pra gente roubar, mano. Ô, respeito o Jason Roludo, mano. Peraí. É, essa arma aqui é meio paia, né, mano? É meio zoada ela, mano. Vamos continuar com essa rajadeira aqui, mano. Tem que explodir tudo, mano. Tem que explodir tudo. Explode, 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 explode. E, galera, eu queria muito, mano, que eu pudesse dar itens repetidos que eu ganho aqui pra vocês. Porque aí eu conseguiria fazer essas missões aqui, ó. E dava aí as recompensas pra vocês, né. Não tá aparecendo ali agora porque eu tô... Os caras tão me caçando, mano. Mas aí eu daria a recompensa pra vocês, mano. Essa arma aqui é a Blockbuster, mano. Eu acho que eu nunca mostrei ela. Ela é boa quando a gente... Aí, mano. Peraí, peraí, peraí. Policial. Ô, seu polícia. Peraí. Ela é boa quando a gente vem assim e derrapa, tá ligado? Que ela só consegue fazer curva... Ó, tá fazendo uma curvinha fechada, mano. Ó, ela faz umas curvas assim legais, ó. Tá vendo? Tudo errado. Deu pra entender mais ou menos o sentido, mano. Quando ela vem assim, ela trava a dona. Ó, abandonei, mano. Abandonei a moto, mano. Ó, mas tá todo mundo atrás de mim. Por quê, velho? Não fiz nada, mano. Então toma aí. Toma todo mundo. Vai, coquetão, Molo Toff. Toma. Ih, acertei o carro. Bora, bora. Explode, mano. Explode. Toma. Ih, quebrou a embreagem esse carro aqui. Cadê o mecânico? Cadê o mecânico? Tá, eu vou subir na Blockbuster de novo. E vambora meter o pé, mano. Ó, ó, ó. Empinada com ela. Ó, empinada com ela, mano. Ó, 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 ó. Nossa, sai da frente, sai da frente. Ó, atrapalhou meu giro, mano. Bom, essas foram as duas armas aí que eu queria mostrar pra vocês, né? Elas são bem legaizinhas. E, cara... Hum... De veículo voador eu queria comprar alguma coisa, mano. Mas sei lá, velho. Eu acho que a gente já tem muita coisa boa, né? Vamos comprar isso aqui então, mano. Esse SkyTrike aqui, mano. Sei lá que porra é essa, mano. Vambora ver o que é isso aqui, mano. Vê que tag em P, o carro aliou, quase caindo, mano. O Jason tá com frio não, mano? Tá sunguinho aí, sem camisa, deve tá com frio ele, mano. A peça encolheu. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, mano. Parapente, mano. Como é que levanta a voo com isso aqui, mano? Nossa senhora, velho. Todo mundo fez show, Jason. Ô, deixa eu voar, mano. Nossa, voou, voou, voou. Ih, falhou. Meu Deus, mano. Que veículo é esse, galera? Ó, o Frank V Blows ali, mano. Frank V Blows aqui, mano. Nossa, é lerdo, hein? Nossa, mano. A voada, a voada. Nossa, tô muito baixo, mano. A polícia não larga o meu pé, velho. Sobe aí, Jason, sobe aí. Ah, eu vou descer nessa estrela aqui, mano. Vai, Jason, vai, Jason, vai, Jason. Tá onde a estrela tá aqui, ó. Nossa, eu vou ter que sair. Nossa, tiraram a estrela. Nossa, eu vou ter que usar tudo para queda agora. Desci, pousa heróico, mano. Cheguei agora na cidade, mano. Cadê vocês? Tome, então. Tá o helicóptero vindo, mano. Tá todo mundo atrás de mim. Nossa, a rejada de helicóptero, velho. Que isso, tá vivo. Aê, aê, aê. Quer vir atrás de mim? Então vem. Cadê o helicóptero? Ó, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, mano? Oxi. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Não, não foi nele, não, mano. Tá caindo longe. No helicóptero, no helicóptero. Isso. Vai, vai, vai. Vai nele, vai nele. Nossa, virou poeira. Toma, toma, soldadinho. Toma, soldadinho. Nossa, mano, tem alguma coisa aqui. Nossa, é isso aqui, velho. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Toma. Toma. Nossa, explodiu, hein. E matou. Galera, de item de evento, apareceu um evento de gangue aqui com sniper, né, mano? Ah, não é de sniper, não, mano. Nossa, me equivoquei, galera. Vou ter que colocar. Nossa, tem essa arma aqui, ó. Ó, vamos testar ela, vamos testar ela. Nossa, arma aqui. Eu queria muito testar essa arma, velho. Vamos ver se ela é boa, vamos ver. É de ouro ela, hein, mano. Dos cobai, dos cobai. Nossa, mano, é um tiro, velho. Arrega depois, diz. Mata primeiro. Toma, toma. Toma. Olha o revólver do Jack Sparrow, galera. Um minuto e dez, dá pra fazer de boa, mano. E eu vou ver isso, hein, galera. Forte, ele é forte, hein. Vai, tá matando geral, tá matando geral. São os últimos agora. Boa. Isso aqui é agora cemitério, hein. É vala, é vala. Acabou, galera. Acabou, mano. Bom, galera, então foi isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo, mano. Volte sempre que eu vou estar sempre fazendo conteúdo de Gangsta Vegas pra vocês, valeu. Hoje foi o Jason Roludo aí, mas não teve muita novidade pra gente mostrar. Foi meio ruim, né? Meio ruim, mano. Mas tamo aí sempre, galera. Um forte abraço a vocês, valeu. E fui. Tchau. Tchau.